Senhores vereadores, imprensa aqui presente, servidores aqui, colegas de trabalho, e eu volto mais uma vez a essa tribuna para clamar essa situação que se faz urgente, é a questão dos servidores que fazem o trabalho, o controle do Aedes aegypti, causador da dengue, do chikungunya e do zika vírus. Como já havia dito, são servidores que foram contratados de forma temporária, mas que essa casa aprovou as vagas no quadro efetivo do município. E é um trabalho que está sendo feito de extrema importância para o município, é um trabalho que tem feito diferença. Esse ano, os números, os índices, os casos de dengue reduziram de forma drástica, principalmente por conta desse trabalho, não só dos agentes de controle de endemias, como dos supervisores e de toda a equipe que atua nesse trabalho. Que, aliás, um trabalho muito árduo, um trabalho difícil, no sol, casa a casa, conversando com os moradores, às vezes de final de semana, fizeram um trabalho importante nos últimos dias no trabalho de mutirão. Então, eu venho novamente a essa casa, pedir a aprovação desse requerimento e solicitar ao prefeito que mantenha, que efetive esses servidores, para que nós tenhamos esse trabalho de forma contínua no município. Volto a afirmar, essa casa já aprovou, já criou as vagas no quadro efetivo do município, então, há possibilidade desse trabalho ser mantido de forma permanente. Outra situação é a questão do financiamento por parte do governo federal. Então, existem portarias ministeriais que subsidiam esse trabalho, ou seja, eles pagam 95% do valor do salário base ao município e outros 5% a título de gratificação por cumprimento de metas, ou seja, 100% do custo do salário base. Isso viabiliza a contratação, não onera os cofres do município, daí existe toda uma viabilidade para que isso aconteça. Desde o início, não posso deixar de citar a luta desses servidores, o trabalho importante que eles vêm fazendo, o sindicato aqui representado por INEU. Aliás, antes de iniciar esse trabalho, o sindicato sempre defendeu que isso já deveria ter sido contratado de forma permanente. Eu me lembro que, antes de ocorrer essa contratação, o sindicato, que eu venho acompanhando ao longo desses 10 últimos anos, vem fazendo um trabalho importante e, antes dessa contratação, o sindicato já pediu e cobrou que essa contratação fosse permanente. As portarias ministeriais também dizem que é um trabalho que tem que ser permanente, a contratação tem que ser de forma efetiva. Então, eu venho, mais uma vez aqui, pedir aos nobres vereadores a aprovação e a sensibilidade do prefeito, da equipe, da secretária de saúde, porque é um trabalho que tem que ser realizado de forma contínua. É um trabalho que está sendo feito hoje, mas que nós vamos colher o fruto no final do ano, na hora que voltar a subir as temperaturas, no verão, e, pior, vai evitar que milhares de pessoas fiquem doentes e nós vamos manter a nossa cidade em um ambiente seguro. Eu tenho um carinho e uma gratidão muito especial por esses trabalhadores, esses companheiros, porque eu sei a luta e o trabalho que é você desenvolver essas ações e você não só ajudar a eliminar os criadores, mas conscientizar e orientar a população. Então, é uma equipe que está de parabéns, merece continuar e nós não vamos medir esforços para que esse trabalho continue de forma efetiva. Então, são essas as minhas considerações e, só uma observação, eu vou solicitar depois um adentro no requerimento para que, parece que existem servidores que já saíram, ou seja, eram 85 e parece que agora são 79, solicitar um adentro para que outros profissionais da lista do concurso sejam chamados para repor as vagas que as pessoas deixaram por motivos particulares. Então, são essas as minhas considerações e eu solicito a aprovação desse requerimento. Muito obrigado, presidente.